Oh, muito bom dia! Bom dia pra todo mundo aí que tá ligadinho aqui no Matina. Olá! Hoje é dia 1º de abril, sabia? Oh, yes! Lembrei que hoje é o dia da mentira mesmo, né? É o dia da mentira. Quer uma mensurosidade? Ah, diga. Dia 1º de abril começou no século XIX na Inglaterra. Ó! Ó, a Amanda também é com tudo. Palmas gradativas. Palmas gradativas para o Google. Valeu, Google! Excelente! Não tem nada que o Google não responda. Ela é um brincadeiro, mas eu achei bacana você ter pesquisado isso aí. Gostou? Fantástico, a Amanda. Cada dia ela me surpreende demais. Tão orgulhoso dela, gente. Obrigada, obrigada. Bom, gente, começando mais um Matina. Sexta-feira está naquele clima de final de semana, né, Elan? Oh, yes! Exatamente, né? Pra quem não sabe, o nosso final de semana, na verdade, começou ontem. Na quinta-feira, né? Mas você que está, então, em um outro lugar, cujo final de semana começa hoje... Abra as portas para o final de semana, porque ele já está começando aí, ó, com aquele gaios total. E ele já vem mesmo pra arrebentar com muita coisa boa nesse fim de semana. Inclusive, até me lembrar agora que quem está vendo a reprise já está no final de semana. É isso aí, claro. Já está no final de semana. Então, você que está assistindo a nossa reprise, meia-noite, quem não sabe, quem não pode assistir agora de manhã, então já sabe, né? Meia-noite, fica ligado aí no Matina também, assistindo aí a nossa reprise. Bom, gente, a partir de agora vocês já sabem, já podem começar a interagir com a gente através das nossas redes sociais, né, Elan? Exatamente. Olha só, vamos aproveitar e sentar aqui no nosso balcão? Vamos. Vamos nessa? Vamos. Olha só, você que está aí do outro lado da telinha, você que quer sempre curtir aqui o nosso programa, você sabe que você pode estar sempre interagindo e estar participando aqui, não só do nosso Matina, mas como também de todos os programas da nossa TV União, através das nossas redes sociais. Vou falar a primeira pra você, Twitter, tá? Afim de participar? Arroba Rede União TV. Vai lá, Yamamoto. Valeu. Arroba Rede União TV. Esse é o nosso Twitter. Você pode, então, já passar a seguir o perfil da nossa Rede União e já dar aquela tuitada na hora do programa. E lá, o programa Matina tem Twitter específico? Não, não tem. É esse, então, aí da TV União, tá bom? É isso aí. Esse meu banco está tão baixo, né, Elan? Esse seu banco está abaixo. Vamos chamar aqui, Jorge, por gentileza, que a Amanda Stanislau não sabe fazer isso. Eu estou me entendendo. Suba esse banco dessa. Eu estou me entendendo muito baixinho perto de você. Não dá, não dá. Sai aí. Vai. Prontinho. Obrigada, obrigada. Agora sim, né, olha. Falou com a alavanca, falou com o Geoche. Ó. Ó. Você precisa fazer um curso, você vai aprender com o Geoche. Não, porque o Ilan faz elevador e tal. Eu não sei fazer essas coisas de elevador no banco. É porque aqui não dá pra fazer o elevador, ó. Como é que só fica... Dá, prendeu. Nessa tudo. Dá pra fazer o seu elevador. Agora sim, ó. Não, mas eu não vou fazer o elevador porque eu vou pagar um mico aqui, que eu não sei fazer. Faz, Amandinha. Não, não dá. Faz, 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 faz. Eu aperto pra você, eu aperto pra você. É só apertar. Tá, é, pera aí. Um, dois, três e... Tá subindo. É, agora eu posso subir. É, agora minha filha sai, minha filha coisa de novo, mais ainda e minha filha senta. Ó. Êêêê, consegui. Fantástico, fantástico, fantástico. Muito moderno esse banquinho, né? Gostou? Gostei. Coisa fantástica. Coisa que você só encontra aqui na TV União, um banquinho com elevador. Só tem. Algum outro programa faz elevador pra você? Não. Ana Maria Braga faz? Não faz, gente. Não faz. Tá? Ela cai da cadeira. Você já viu esse vídeo no YouTube? Ela cai da cadeira lá, então. Você nunca viu isso que ela cai da cadeira? Babalu mostrou. Vai falar em Babalu, segunda-feira vai estar... É bom, eu acho que é bom a gente falar isso mais uma vez. Ah, é, vamos lembrar. Né? O que é que vai ter segunda-feira, Amandinha? Bom, segunda-feira estreia mais um programa de humor aqui na TV União. Inclusive, até ontem a gente já entrevistou ele. Estava aqui já toda a galera aqui. O programa vai começar nessa segunda-feira a partir das 12h30, né? Isso, exatamente. A partir de meio-dia e 30 já vai estar entrando aí na sua telinha Autarquias do Humor. Esse horário, então, de meio-dia até uma hora da tarde vai ser ocupado com o humor. Um projeto bastante inovador aqui na nossa TV União, que está, então, olha, indo de contramão a todas as outras emissoras, né, Amandinha? É verdade. Eu acho legal porque a gente está investindo mais no humor. E é legal porque, assim, as pessoas precisam ser mais alegres. Então, ainda mais nesse horário aí do almoço, você está indo para casa almoçar, já dá um intervalo aí para se desestressar aí do trabalho e voltar renovado para o seu trabalho, né, Ilan? Exatamente. Sabe aqueles programas em que você só vê aqueles cadáveres no chão? Mas é mais ou menos assim. Você chega, você fica... E as pessoas comem, gente. As pessoas comem e ficam, olha, menina, olha o que foi que aconteceu, aquele assalto. Tem aquelas senhorinhas que adoram comentar, né? Como é que consegue almoçar? Menina, aquele assalto que teve, menina, você viu o combate? Né, que fica comentando, assim, aquelas coisas que fica falando. Tipo isso, é. E fica olhando o cadáver, gente. Aqui na TV União, não, não, não tem isso. Vamos até colocar ele para passear. Esse é o Chimpas, para quem não conhece, ele faz parte aqui da nossa plateia. É o Andrezinho que está mostrando. Faz assim, faz assim. Porque ele é abusado, ele só olha de lado. Esse é o Chimpas, ele faz parte aqui da nossa TV União. Então é isso, gente. Meio dia até uma hora da tarde, horário de humor aqui na nossa TV União. Olha a alegria dele. Tadinha. Tadinha. Não, a gente tem lúcia, gente. Não tem, se quiser jogar o outro e o outro e o outro e o outro e o outro. Deixa, não faz isso, Ilan. Joga tudo. Pronto, depois a gente pega o passeio. Então estou dando uma passeada, tá bom? Seguinte. Olha só, galera. Vocês querem começar já o nosso programa de hoje, já com uma mensagem do dia, para a sua sexta-feira já começar, ó, com o pé direito? Então, vamos começar com a mensagem, né, Ilan? Exatamente, Amanda, olha só, preciso falar para você que nem a tristeza, nem a desilusão, nem a incerteza, nem muito menos a solidão, nada me impedirá de sorrir. Nem o medo, nem a depressão. Por mais aí que sofra o meu coração, nada me impedirá de sonhar. Gente, nem o desespero, nem a descrença, muito menos o ódio, alguma ofensa. Nada, nada vai me impedir de viver. Em meio e as trevas, entre os espinhos, nas tempestades e nos descaminhos, nada me impedirá de crer em Deus, mesmo errando e aprendendo. Tudo me será favorável. Para que eu possa sempre evoluir, preservar, servir, cantar, agradecer, perdoar, recomeçar. Eu quero viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, né, Amanda? É isso aí, Ilan. Eu quero viver o momento de agora, como se ainda fosse cedo, como se nunca fosse tarde. Quero manter o otimismo, conservar o equilíbrio, fortalecer a minha esperança, recompor as minhas energias para prosperar na minha missão e viver alegre todos os dias. Eu quero caminhar na certeza de chegar. Eu quero lutar na certeza de vencer. Eu quero buscar na certeza de alcançar. Quero saber esperar, para poder realizar os ideais do meu ser. Enfim, eu quero dar o máximo de mim, para viver intensamente e maravilhosamente todos os dias da minha vida. E é isso que eu espero que você faça. Esse é o poema da prosperidade. E a gente já começa a nossa sexta-feira assim, querendo que o seu dia seja mais próspero, que a sua semana, que acaba amanhã. Ainda tenha um quê de prosperidade. E que a tua semana que começa no domingo, já venha próspera, cheia de gás. É isso aí, Lama. Boa sexta-feira para você. E o Matina está começando, viu? Olha, já nesse clima gostoso, nesse clima de sexta-feira, como todos os dias, o nosso Matina, que é a nossa dancinha. Baixou, baixou o samba. Adoro! Seguinte! Nossa, eu estou fazendo... Olha, você sabe por que que eu tenho... Tem muita gente que pergunta assim, Ilan, por que que você tem esses bonequinhos de pelúcia e tal, não sei o quê, aqui, no nosso balcão? Corta para a câmera do André, Yamamoto. Por favor. Para que eu possa... Abre mais, André, abre, 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 isso, isso. Pode abrir, pode abrir, meu filho, abre, com gosto de gás, abre. Para que a gente possa fazer isso aqui, agora corta para mim, corta para mim, não. Vem aqui, Andrezinho, Andrezinho, mostra aqui, mostra. Para que a gente possa fazer isso, a gente pega os negocinhos de gás, mostra lá de novo, faz assim, olha. Para ver se ele para com essas coisas que ele fica falando coisa aqui no ponto, coisa que não deve, viu? É por isso que eu digo, não, não quero usar e tal, não sei o que, ele fala, ah, não quer usar. É, rir da mão. Opa, falando um monte de coisa e tal, ah, tá, depois eu me acerto com ele. Vou fazer o seguinte, a gente vai agora para um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta ainda com muito mais coisa boa para vocês. Andrezinho aqui, ó, Balcão de Empregos e tem as principais manchetes do Jornal Povo e Estado, não sai daí, tá? Já estão aqui, viu? A gente volta já.